Música Pela Vida. Este é o nome da Associação de Apoio ao Paciente com Leucemia e Linfoma. Criada no primeiro semestre de 2011 por pais de crianças vítimas dessas patologias. O objetivo é dar apoio às famílias desses pacientes. Bom, a ideia da associação surgiu a partir de pais e familiares de pessoas e crianças, principalmente internados para tratamento de leucemia e linfoma. Nós buscávamos na época principalmente o apoio, ter alguém com quem contar e uma maneira de se ajudar, principalmente com dar essa força e informação também a respeito desses temas relacionados à doença, numa fase tão difícil de passar na vida de uma pessoa e de uma criança ou de um jovem e dos seus familiares. A associação leva às comunidades palestras sobre as doenças oncológicas, trazendo informações fundamentais para a melhora da qualidade de vida de quem vive a realidade desses tipos de câncer. Um grupo de apoio psicológico também auxilia os familiares e os doentes na busca da compreensão sobre a situação em que se encontram. A gente organiza palestras nas comunidades por regiões da cidade. Posteriormente vai ter uma outra etapa que é o transporte das pessoas interessadas para o hemocentro. Aquele momento de chegar no hospital, de receber o diagnóstico, que tem alguém que possa dizer, olha, a gente está aqui no que precisar de apoio, principalmente em relação ao dia a dia da doença, como funciona o tratamento, saber que tem palestras informativas, que vai ter onde buscar informação, que tem um grupo tentando se unir para dar esse apoio. Muitos pais já relataram a importância disso. E a gente mesmo se sente mais seguro, mais amparado, tendo um grupo funcionando junto. A associação ainda não recebe ajuda de órgãos governamentais, mas conta com o auxílio de uma empresa do município. Bom, as palestras elas acontecem, assim como o grupo de apoio, no IASD, que é o que nos auxilia nisso, nos deu esse apoio de fornecer o espaço. As demais palestras sobre o incentivo ao cadastro da medula têm ocorrido aí nas comunidades. Os contatos com os pais, com os familiares, acontecem muitas vezes no hospital. A associação é voluntária e conta com a ajuda de pessoas que realizam atividades de divulgação, além de uma parceria com a ATU, que realiza o transporte das comunidades para o cadastramento de doadores de medula óssea. A sede provisória da associação funciona na própria casa do casal. É daqui que acontecem as atividades de planejamento para incentivar as comunidades a se cadastrarem para serem doadores de medula óssea. A campanha para a incentiva da ação da medula funciona da seguinte forma. São feitas palestras nos bairros, por região, para que os moradores se conscientizem do que é a doa medula, como é o processo, para que tomem uma decisão consciente do que querem fazer. E depois das palestras, um ônibus passa gratuitamente, que é em parceria com a ATU, fornecer um ônibus gratuito para fazer esse trabalho, passa no bairro com data marcada, tudo de divulgação, e recolhe os doadores voluntários para encaminhar até o Hemocentro, fazerem o cadastro, que é uma simples coleta de 5 ml de sangue, preenche uma ficha cadastral, e depois esse cadastro retorna de novo ao bairro para os moradores voltarem para as suas casas. Então, cada comunidade, a gente pretende ir em várias, o máximo possível de todas as comunidades da cidade. Para conhecer e ajudar a Associação pela Vida, é possível acessar o Facebook ou entrar em contato pelo telefone 3307-1281.